Então, rapaziada, hoje eu tô aqui na Cobase não, né, tô no Açai, vou comprar algumas coisas aqui e queria falar um pouco sobre o atendente lá da Cobase lá, né, o atendente da Cobase que me atendeu pra fazer o pedido da Corner Shop. Então, galera, é o seguinte, hoje é feriado, né, hoje é feriado e o que que acontece? Pessoal, geralmente, no dia de feriado, costuma trabalhar com má vontade, né, então o que que acontece? Você percebe isso, você percebe que o cara tá com má vontade e acaba até te tratando mal, às vezes até pelo fato de você ser um entregador, né, às vezes o cara nem imagina que você tá gravando nem nada e ele acha que, né, vai ficar te tratando mal. O que que acontece? Eu falei pra ele que o cartão era no crédito, só que o cartão da Corner Shop é no débito, tá? Então, passou no débito, aí eu falei pra ele, ó, não tá passando no crédito, sabe? Ele pegou e, tipo, fez assim, né? E aí, o que que eu tenho a ver com isso? Tipo, dane-se, ih, sabe? Tipo, sabe, você sente assim a arrogância da pessoa, né? Então, eu peguei e fiquei, né, falei, caramba, cara folgado, né, meu? Pô, o cara ao invés de dar um auxílio, dar um esporte, tipo assim, o cara vê que sei que você é entregador, né, mano? Só que é aquilo, eu gravei lá, eu mostrei lá que eu também não baixei a bola, ele pegou e fingiu que não tava escutando, né? Eu falei, grande? Ele falou, é débito ou é crédito? O que você colocou? Eu perguntei pra ele, né, você colocou na maquininha aí, débito ou crédito? Aí, o que? O que? Fazendo, tipo, sabe, desdenhando, ó, eu olhei assim, eu falei, mano, é foda, né, mano? Eu tô fazendo entrega, né, não quer dizer que eu esteja ferrado não, galera, mas você vê que eu tô trampando e o cara tá mais ferrado que eu também tá trampando E quer ficar tirando um ainda com a sua cara, né, mano? Mas é isso, galera É... Eu não acho ruim O trabalho que eu faço aqui com as entregas Não acho ruim Tá? Não tem o que falar É... só o que agradecer Né, deixa eu pegar aqui o produto que minha esposa pediu O pessoal tem a agradecer, entendeu? Não tem o que reclamar E aí você vê que às vezes a pessoa, ela tá ocupando o lugar, né, de uma pessoa que... É... realmente precisa Que realmente iria fazer a diferença, né, ali no posto de trabalho dela Você vê que a pessoa tá trabalhando com má vontade E eu quero deixar uma... Uma ressalva que eu achei interessante Que tinha um senhor parado lá Bem atrás desse atendente Num... tipo numa caixa Num caixazinho atrás assim, né E ele não tinha visto esse atendente aí E aí na hora que ele percebeu que esse senhor tava lá atrás Ele pegou e tipo, né Mudou Né, ó A forma de tratamento dele Ele mudou Então o que eu notei? Aquele senhorzinho lá, ele é alguma coisa, né Ou ele é... O supervisor dele Ou é gerente, sei lá Mas você vê, né A pessoa quando... Ela tá sozinha Ela é uma coisa Quando ela tá sendo observada Ela é outra Né, então fica a dica aí do canal pra você Se você tem seu trabalho Valorize o seu trabalho, cara Valorize o seu trabalho Mesmo que os outros não valorizem Entendeu? Mesmo que os outros não valorizem o seu trabalho Valorize o seu trabalho Porque se você não valorizar o seu trabalho Ninguém vai valorizar ele por você Beleza? Então, cara Tenta valorizar o máximo que você faz Não deixe que ninguém fica colocando rédea em você Né E nem fica colocando... Nem precificando o seu trabalho Entendeu? Apesar que os aplicativos eles fazem isso, né Eles precificam o nosso trabalho Mas enfim Cada um sabe onde o seu calo aperta Né Eu gosto do que eu faço Eu gosto de fazer entrega Gosto de ir nos lugares Levar entregas pras pessoas E fazer os meus vídeos aqui Sobre os aplicativos Beleza? Então, valorize o seu trabalho Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Fui!